Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Raio X Preditivo, aqui só conteúdo Broca Funda, conteúdo relevante para você que quer arrancar dinheiro do mercado. Quero falar com vocês hoje sobre um papel Magazine Luiza, você que está de olho em papéis que de repente caíram bastante há um certo tempo e de repente pensando em comprar alguns ativos, observando oportunidades, aguardando oportunidades, fique até o final desse vídeo porque eu quero mostrar para vocês o que o papel, o que as ações da Magazine Luiza podem estar oferecendo para a gente nesses próximos dias, beleza? Antes de continuarmos, deixe aquela curtida para a gente, por favor, tá bom? Compartilhe também esse conteúdo com pelo menos uma pessoa e se for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificação porque o nosso conteúdo aqui sempre é voltado a oportunidades para aqueles que estão procurando arrancar dinheiro do mercado. Bora lá da mulher de Magazine Luiza? Vem comigo! Gráfico diário na tela, a gente teve oportunidade, observamos através do nosso método que aqui o papel poderia subir e conseguimos comprar Magazine Luiza na casa dos R$2,60. Isso aconteceu lá em julho de 2022, ainda desse ano, por aqui, a gente conseguiu comprar aqui e o papel subiu, dobrou de preço, foi lá para o R$5 alguma coisa. Isso aqui é gráfico diário, cada barrinha dessa é um dia de negociação. Osnei, por que tem esse retângulo vermelho aqui? Maravilha, eu quero falar exatamente desse retângulo vermelho. Eu marquei essa barra por conta desse volume acima da média, observe que a gente tinha aqui um certo volume, uma média de volume talvez aqui, de repente nesse dia aqui, um volume acima da média, ok? O papel ficou andando de lado, andando de lado, andando de lado, eu já tinha colocado esse retângulo aqui, superou esse retângulo, beleza? E aí novamente fez um rangezinho, novamente andou de lado e quando realmente resolveu disparar, observe lá que o volume aumentou. esse volume é referente a esse dia, a essa barra aqui, tá bom? E aí o papel foi lá, fez seus movimentos de zigue-zague ascendente e aí buscou sim que alguma coisa. Maravilha, ganhamos dinheiro, achamos maravilhoso. Inclusive esse vídeo está aqui no nosso canal, a gente colocou falando dessa operação. Lá no meu feed também, não é segredo para ninguém que nós conseguimos surfar esses bons e lucrativos movimentos em Magazine Luiza. Porém, o papel acabou de fazer um ABC, três movimentos para baixo. Um, dois, três. Ou como nós chamamos de ABC. E olha onde é que esse papel foi parar. Onde ele veio parar? Exatamente nesse retângulo que eu puxei ele até aqui. Coincidentemente, ou seja, na região exatamente desses dois volumões. A gente tem essa barra aqui, que é desse volume grande, mas também tem a abertura dessa barra aqui, que corresponde a esse volume aqui. Olha lá, olha a abertura dela aqui. Eu coloquei essa retinha vermelha, esse risco vermelho. Olha lá a mínima desse pregão, exatamente nessa região. E aí, tentando voltar a subir novamente. Eu estou de olho. Porém, durante a queda, durante o movimento C, a gente tem um volumão de novo. Esse dia aqui, esse pregão, inclusive, é um volume maior que esse e maior que esse. Beleza? É dessa barra aqui. Tá bom? Então, se Magazine Luiza ficar acima do fechamento dessa barra aqui, eu acredito na possibilidade do papel vir testar a abertura dela em pouco tempo. Ou seja, ir lá buscar a região dos R$4. Mas olha só, o gatilho está em fechar acima dessa região aqui. Hoje, por exemplo, está abaixo. Abriu acima, a abertura está aqui. Veio caindo, caindo, caindo. E agora, no exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, o papel está aqui. Nessa condição, não. Por quê? Porque do mesmo jeito que esse volumão dessa barra aqui segurou depois a ação aqui, deu suporte. Ficou aqui, nessa região, dando suporte para depois subir. Esse mesmo volumão pode servir de resistência, segurando o papel abaixo dele, fazendo velas aqui abaixo, para depois cair mais. É um baita de um volumão. O sinal, o gatilho, o sinal que nós esperamos para ver o papel subir, é então perfurar, ou seja, passar a operar acima do fechamento dessa barra aqui. Beleza? Então veja que a gente tem esse suporte aqui desse volumão, tem aqui também, está lá, mas a gente tem esse danado aqui. Essa barra aqui é o problema agora. Então o gatilho seria o quê? Fechar acima da abertura dela, para daí pelo menos a gente ver o papel, acreditar que ele venha testar a abertura dessa barra, ou quem sabe fazer um movimento de impulsão. Por quê? Porque nós acabamos de ter um corretivo em ABC. E aí de repente até replicar essa mesma onda aqui, para cima a partir disso. Essa mesma onda, que fez o papel sair daqui e vir para cá, depois do corretivo em ABC, é muito comum que essa mesma onda seja replicada a partir desse fundo. E aí o papel tem condições de ir lá buscar a casa dos R$5,50, R$6,00. Se replicar essa mesma onda a partir daqui. Tamo junto? Fica a dica aí, fiquem de olho em Magazine Luiza, nas próximas semanas, nos próximos dias, estarei lá também no meu feed atualizando os estudos desse papel. Então me acompanhe, Osney Underline Cola. E você que não entende muita coisa, não sabe por que, não sabe, ah Osney, como é que vocês conseguiram comprar Magazine Luiza R$2,60, e vender lá perto dos R$5,00? Praticamente ganhando 100% através do nosso método. Raio X Preditivo. Se você ainda não conhece, lhe convido a conhecer. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te levar para o nosso treinamento e participar também das nossas mentorias, onde lá, claro, todos juntos, nós, os nossos alunos, observamos essas grandes oportunidades que o mercado nos dá através dos conceitos do Raio X Preditivo. Te convido a entrar, participar desse exército, para arrancar dinheiro do mercado. O link está aqui na descrição do vídeo. Bora lá, tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!